As obras de um artista plástico autodidata de Januária tem ganhado o mundo. São mais de 700 trabalhos e ele figura entre os melhores artistas de Minas Gerais após participação em um concurso. A equipe da TV Norte foi conhecer ele. A visita foi em seu ateliê. Edmilson Melo é da área da educação, mas sua maior paixão é a pintura em tela e tudo começou ainda na infância. Aos 11 anos eu comecei a fazer o emblema do Alegar Maciel. Quando eu entrei no Alegar Maciel eu já fazia aqueles emblemas que colocava na camisa. Já aos 17 eu já estava fazendo pintura em tela. Aos 19 anos eu fiz um curso com o artista plástico Nádio. Foi onde eu aprendi técnicas que é a opaca, o abstrato, a artes nuvor, que é uma técnica do século passado. Aí daí então não parei mais. Aí dos 20 anos em diante eu comecei a participar de concurso. Eu participei de um concurso em Barbacena e fiquei um tempo fora. Aí retornei em 2008, 2009, eu retornei e voltei a fazer artes plásticas. Hoje já são mais de 700 trabalhos, tem trabalho fora do Brasil. O contato do pincel com a tinta tem nascido diversas obras. Algumas ganharam a parede de sua sala, outras vão se espalhando pelo país e pelo mundo com a ajuda de uma revista renomada. Na edição bilingue da revista Arte e Estilo de 2024, as obras de Edmilson estão presentes. E este exemplar já circula por vários países e cidades do mundo afora, como Alemanha, Estados Unidos e até Dubai. A revista é uma espécie de almanac que direciona as pessoas a encontrarem arte plástica e referências de talentosos artistas. Sem fixar-se a um estilo específico, sua habilidade é bastante variada, diz ele. Geralmente os artistas têm um segmento. No meu caso não. Eu não tenho uma definição exata. Desde que a pessoa me mande uma foto, eu vou trabalhar em cima dessa foto. Então, seja a pessoa, seja a natureza, seja a paisagem, eu estou fazendo. A tinta que ele utiliza é a óleo, o que garante o seu segmento próprio. As misturas de tintas, assim como, digamos, um olho de uma pessoa, ela leva de seis a oito cores. Então, a gente planeja isso, a gente se envolve nessa pintura para dar o efeito que a gente quer. Dar o sombreamento, claro, a parte de claridade também. E fazer essa junção entre cor, claridade e sombreamento, onde que vai dar a beleza da pintura. Muitas de suas obras são premiadas. E boa parte delas ganhando a sala de muitas casas, no Brasil e no mundo. Está no Rio Grande do Sul, está em Natal, está em Caicó, Brasília, São Paulo. Então, sempre meus trabalhos foram feitos pelo Instagram. Então, como é em comida, dificilmente vocês veem o trabalho meu aqui em Januária. Alguns trabalhos ainda estão no ponto de cultura, mas a maioria dos meus trabalhos está fora da cidade. Ele diz que irá continuar projetando os seus trabalhos, já que a paixão pela arte é eterna. É um sentimento, não tenho uma descrição de te falar o que me comove. Inclusive, no ponto de cultura, vou estar ensinando, passando essa arte, ensinando pessoas, ver se... Dei continuidade, né? Eu acho que o bom da gente é deixar o legado. Está aí o trabalho do Ed Mills. Ele ganhou recentemente um concurso de obras no Rio de Janeiro. Na verdade, ficando em segundo lugar, ganhando a medalha de prata. Quem desejar conhecer mais o trabalho dele, outros trabalhos, contato através do telefone 38, é o DDD 9-9124-7608. Por hoje é só o Norte Notícias. Chega ao fim mais informações na edição de amanhã. A gente se vê por aqui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho